O que é 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 Já tá aí, você já vai cair Não tá ele mesmo, não tem ninguém Mulher tatiá, é que você tem que ir Eu vou te mostrar o que é seu Chão, 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 que é contra a oferção Chão, 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 que é contra a oferção Chão, chão Pula atrás do chão, quem é contra o perdão? Pula atrás do chão, quem é contra o perdão? Pula atrás do chão, quem é contra o perdão? Pula atrás do chão, quem é contra o perdão? Pula atrás do chão, quem é contra o perdão? Pula atrás do chão, quem é contra o perdão? Pula atrás do chão, quem é contra o perdão? Pula atrás do chão, quem é contra o perdão? Pula atrás do chão, quem é contra o perdão? Pula atrás do chão, quem é contra o perdão? Pula atrás do chão, quem é contra o perdão? Pula atrás do chão, quem é contra o perdão? Feminismo é revolução Feminismo é revolução